TVCreativa.com de cada vez isso é ligeiro que já foi já foi dito a mim que pronto olha aqui, devido ao sucesso devido ao sucesso do programa que tivemos da outra vez foi maravilhoso maravilhoso, atingimos a meta mais, mais de duas visualizações foi excelente olha só, eu quero dizer pra você o seguinte o programa tá começando, é o jornal jornalzinho do sertão comece assim preso em Karuaru, três japoneses que estavam tentando manter a ordem os meliantes estavam botando lixo no lixo, banhando papel no chão e tentando organizar a feira da sulanca são eles, sartaram o muro, bateram na Kombi e se mandaram no alto do moro, o grande tá rabufado, a violência tá tomando conta no alto do mora uma associação de moradores brigando com a outra associação de moradores o de baixo dizendo que o de cima não faz nada o de cima dizendo que o de baixo quer fazer o de cima e o do meio é que se lasca minha gente, o programa hoje tá bom demais olha só, devido ao grande sucesso em tua envelope é que é o bicho para o vídeo sexto ano, Rosilda Maciel foram alunos que se juntaram e começaram a mandar um bocado de cartinha botando bafunga pra eu resolver aqui colocar uma roupa da sua esposa e ir na padaria se maquiar ô amigo, procuro o que fazer vestir um vestido de mulher e cantar uma música na praça de alimentação do Caruaru Shopping sem ter o que fazer não olha, vamos fazer o seguinte daqui a pouco eu vou botar um negócio desse eu vou ir numa farmácia e perguntar se tem pão essa é velha, minha gente essa é velha olha, o desafio é o seguinte eu vou escolher um desse aqui e aqui, durante o programa durante o jornalzinho do sertão Gustavo ah, é aqui chegar no cemitério e dizer que tá cheio de gente morta minha gente a criatividade tá excelente vocês aí já chegaram a pagar o mico mico sabe o que é mico? mico não tô falando de macaco, não mico passar vergonha passar vexame olha o que acontece eu quando eu era pequenininho novinho pequeno toda a vida eu fui eu vinha peguei o ônibus da rodoviária sentido Coab 3 pra quem mora em Caruaru sabe em todo lugar tem rodoviária em todo lugar tem Coab 3 pronto agora pronto peguei o ônibus e eu tava com a dor de barriga da molesta aí o bicho tava pegando e quando eu tava dentro do ônibus doido pra fazer o serviço não tinha como tava com o jornalzinho debaixo do braço olhei pra um canto olhei pra outro rasguei o jornal na hora que eu rasgo o jornal solta aquele alívio aí uma senhora olhou pra mim assim e fez ei mas você não vai limpar aqui não né menino pense no mico da molesta o tarrabo fado foi feio e foi violento segura ó vamos fazer o seguinte eu vou ler mais um aqui gravar gravar um programa gravar um programa vestido de mulher produção tem vestido aí é todo mundo pedindo pra vestido de mulher qual mal que tem nisso vai chamar a pizza ah sim o programa tem patrocinador menino o que a gente faz gravando ai tá gravando né pronto aí mico pago mico pago como é que te bota isso aqui aqui a cartinha qual foi foi essa não sei lá qual foi não a carta já foi feita tá aqui o programa tô vestido a caráter e lembrei agora ah eu lembrei da minha mãe oi minha gente hoje não se pode mais falar dessas coisas porque é antiético é não sei o que tema de violência mas a minha mãe me educou graças a Deus muito bem no croque vocês já ouviram falar no croque croque é aquele negócio que a mãe tem assim ó no dedo nesse dedinho aqui que ela parece que é raciada com o Wolverine porque eu nunca vi uma garra pra doer tanto assim ó mas dói que sabe chica do cachorro do pela da molesta uma vez eu ia passando na rua andando atrás da minha mãe toda assim desconfiada olhando pra um canto e pra outro aí eu pisei no calcanhar a sandália arrancou o biloto ela virou pra trás assim e fez olha por onde anda mas o croque foi tão violento que até hoje eu sinto a cabeça com o coágulo de lado eu acho que foi por causa disso que eu perdi metade do juízo aí não sei o que eu quero dizer mais não o que é que eu digo falar de quem falar dos croques da minha mãe pronto olha tá feito aí tá feito uma vez eu fui comprar um negócio eu não sei o que era uma mulher que disse que queria comprar um macaco podia hoje não pode mais inclusive até concordo com a proteção dos animais vista uma roupa de mulher eu já tô vestido aí a mulher disse só tem ali tem um caminhão de macaco vai lá e compre um pra mim aquele saguinzinho aí eu fui quando eu cheguei lá o caminhão tinha saído aí eu perguntei ia passando uma moça muito bonita aí eu disse ei a senhora tem um caminhão de macaco por aqui aí ela parou assim por que você caiu dele foi vamos fazer o seguinte vamos acabar essa gota é o seguinte eu já me vesti aqui já tô pagando o mico violento nem peito eu tenho é até que eu tenho umas coisinhas e aí é o seguinte se você gostou desse vídeo você dá o like é o like né é o like que diz você dá o like se gostou do vídeo você dá o like é o que? se inscreve no canal eu sou protegido aqui por uma produção que tem um ali outro ali outro ali mas fica só ninguém escuta nada fale alto pra ver seu ovo aí é o seguinte se inscreve no canal mexe o chucai chucai não mexe sino mexe o sino e aí a gente vai ficar botando esses vídeos e mandando pra você esse tal mico tá aqui as cartinhas no próximo programa se você mandar mais cartas oi? ah deixa no comentário aonde? aqui no balcão? não deixa o comentário aí lá lá quando você se inscreve tem os comentários você bota o seu comentário e a gente vai fazer o que você quer e pode mandar a cartinha tem o nerispoeta robohotmail.com que é o e-mail e tem o facebook nerispoeta robohotmail.com nerisvaldoalves nerisvaldoalves e tem o tv criativa minha gente entra em contato aí vamos embora ei como é que tira esse negócio aqui vamos tirar vamos acabar essa budeca ah espera aí tem que lembrar bota aqui já estão mandando eu balançar ali esse aqui sou eu esse que vos fala nerisvaldoalves em pessoa a gente já apaguei mico demais bora tirar esse negócio aqui ai doido eu até que ah mas se eu fosse uma bicha eu ia desqualificar todo mundo porque eu estou uma bicha feia da bexiga você está assistindo a tv criativa a sua tv na rede